Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e esse vídeo vai ser um pouco diferente do que normalmente eu venho fazendo, mas o canal fez um ano de vida, agora dia 8 de abril, primeiramente eu queria agradecer a vocês por terem me acompanhado esse tempo todo, de continuarem me acompanhando pelos comentários, pelos likes, o canal só chegou aonde chegou por causa de vocês. E aí, em agradecimento à comunidade, eu fiz duas coisas, uma delas eu ainda vou fazer, mas são duas coisas, uma é que eu fiz um canal no Telegram para ter uma comunicação direta com vocês, eu já venho postando algumas dicas de dia a dia, e quando eu posto alguma coisa tem um comentário aberto, tem uma área para você fazer comentários e a gente iniciar uma conversa ali. Mas é um canal onde vai ter conteúdo exclusivo desse canal e coisas rápidas, eu posso postar uma dica, alguma coisa assim, que no YouTube é com vídeo um negócio mais complexo. E também eu pretendo usar o canal do Telegram para estar disponível a conversar com vocês sobre determinados assuntos em determinados momentos, então, pode chegar, galera, no sábado, agora 10 horas no horário do Brasil, eu vou estar disponível para me comunicar com vocês. E a segunda coisa que eu vou fazer é dia 8 de maio, que é quando o canal faz um ano e um mês, eu vou sortear três pessoas para ganharem uma hora de conversa comigo, cada uma hora a cada, cada pessoa individualmente vai ganhar uma hora de conversa comigo para conversar sobre qualquer assunto que você queira e que você julgue que eu possa te ajudar, tá bom? Então, eu vou comunicar pelo e-mail, quem ganhou, e aí a gente começa a conversa por e-mail mesmo e já marca a conversa presencial, a conversa ao vivo, tá bom? E para se inscrever, você precisa preencher o formulário que eu vou postar aqui na descrição do vídeo com algumas informações suas, como, por exemplo, o e-mail, e precisa ser o e-mail válido porque eu vou entrar, eu vou comunicar e entrar em contato com vocês através do e-mail. Então, eu espero que vocês tenham gostado das duas surpresas. Boa sorte no sorteio e, mais uma vez, muito obrigado. Olá, pessoal, e bem-vindo ao QA Ops Channel, eu sou Rafael Lima, e hoje esse vídeo vai ser diferente do que eu estou fazendo porque o QA Ops Channel é agora um ano, uma-year-old, um ano, um mês de tarde, e, antes de tudo, eu gostaria de agradecer you for for your support for watching for subscribing for liking the videos for commenting uh the channel only has reached this far because of you folks right so thank you again and uh as a thank you to the community i'm doing two things one of those i'm still going to do but uh i already created it created a telegram channel and the idea for this channel is to have a direct contact with you folks so i've been posting exclusive content in that channel uh tips daily tips and in specific conversation with with uh whoever is participating because when i post something there is a comment you can comment specific on that post and you can start a conversation there i also plan to start uh doing random conversations uh with uh whoever is in the channel like uh this saturday i'm going to be online from this time so we can chat about uh quality stuff right so uh so that's my idea and the other thing that i'm going to do is i'm going to do a prize draw on may 8th which is one year in one month of the channel uh and i'm going to draw three people to get one hour conversation with me one hour each one hour each person conversation with me uh to talk about uh anything that you like and that you think that i can that i can help you right so i'm going to send an email to whoever one and we're going to start the conversation there and then we're going to uh move to the live conversation right so for you to subscribe to this prize draw i'm going to post a link for a form that you're going that you need to fill out but you need to be subscribed to the channel to to the youtube channel to the telegram and fill out this form i went uh i'm going to add some information like your email and it needs to be a valid email because that's how i'm going to communicate if you if you want so hopefully you like the these two surprises uh best of luck for you on the on the on the on the draw and thank you once again